No Autoplay deste sábado você vai conferir a segunda parte da matéria especial sobre o Mundo 4x4 Uma trilha feita até a Barra do Graú no litoral sul da Paraíba Com muitos desafios, muita lama, areia e adrenalina E o nosso parceiro Clayton Souza do Van Brasília testou o novo Jeep Wrangler 2019 E você vai conferir tudo isso e muito mais neste sábado às 9 horas da manhã na TV Tambaú SBT Se você mora fora da Paraíba, pode assistir o Autoplay através do portal d5.com.br Ou através do nosso canal youtube.com.br Programa Autoplay Oferecimento Motor Coach 100 A força oculta do seu motor está na Granfer